Cachorros são seres sociais, gostam de ter a companhia de outros animais e pessoas. Eles não lidam bem com a solidão, por isso podem desenvolver depressão e transtornos de ansiedade. Tanto em cães e gatos, assim como nos humanos, os problemas se caracterizam pela deficiência na produção de algumas substâncias no organismo. Com isso, os animais podem se tornar tristes ou ansiosos. Este foi o caso de Pretinha. Um suor é diferente nos pés, porque os cães não transpiram pelos pés. É como se fosse uma hiperhidrose humana e causada pela ansiedade dela. Então, diante de toda essa ansiedade que também estava fazendo ela viver mal, a gente optou por tratar com a medicação. Quem tem um animalzinho de estimação deve ficar atento aos sinais que ele apresenta. Por exemplo, aquele cachorrinho ou gato que anda pela casa inteira atrás do dono, pode esconder, na verdade, o sintoma da síndrome da ansiedade de separação. Este é apenas um dos sinais da depressão e ansiedade nos pets. Esta veterinária aponta outros. Apatia, falta de desejo pela brincadeira, falta de apetite, prostração. O gato, ele se estressa com muita facilidade. Então, uma coisa que você pode perceber nele é parou de urinar. Aí você faz os exames, claro que primeiro você tem que pesquisar todas as causas físicas, né? Parou de comer, tem que pesquisar a causa física. Depois você vai ver que tem uma causa que é estresse. Em alguns casos, o tratamento é feito com medicamentos. E a gente entra com o ciolítico para poder fazer o tratamento, tá? A gente faz o acompanhamento durante um mês, dois meses, três meses. Às vezes tem que mudar a alimentação, às vezes não. Tem que mexer no ambiente também. De acordo com essa outra veterinária, os animais estão cada vez mais adquirindo características dos humanos. Quanto mais próximo do proprietário, mais tendências a ter problemas também humanos. Estão cada vez mais humanizados, né? Tanto os gatos, os cães principalmente, né? Uma das opções que a medicina veterinária oferece é a homeopatia. Lida com o tratamento do indivíduo, né? Independente do que ele tenha, independente do nome, ah, é uma depressão, é o que for, ele é que está sendo tratado. Quem é ele? Quem é aquele fulano que está ali na minha frente, entendeu? Aquele cãozinho, aquele gatinho.